Você está dançando? Dança bebê! Com a boca toda vermelha de refrigerante, de cereja Eita, está tomando na lata Não toma refrigerante sempre não, mas quando toma ela adora Belinha, olha só o papo Olha o gancho olhando com a Isabela Vamos parar por aqui, não chegamos perto não Porque esse bicho aqui adora dar umas bicadas boas Não dê ele espaço A gente está no rio hoje fazendo um dia lindo As árvores ainda não começaram a brotar muito não, mas a gente chega lá E o rio, e a gente está fazendo, almoçando na pracinha Compramos um sanduíche gostoso, uns queijos Estamos comendo aqui Bel com a boca toda vermelha Aqui o Mike Ei, barbudão Belinha Isabela Oi Tchau Manda que bloqueze Carro novo está ali O que você está indo, né Bel? Bel Quer comer mais? Tem arroz e frango frito Ela quer tomar o refrigerante dela Nossa blusa está toda molhada, é uma festa, mas é bom né filha, a gente vai ficar com uma banha agora Olha aí A Maria comprida A minha Maria comprida, como é que está? bella bebel hey hi we gotta get going uh-huh ok, i'll say bye mike bye bye mike isabella can you say bye mike bye mike isabella can you say bye bye aninha bye lija can you say bye vovó lena bye vovó lena can you say bye tia lija bye lija can you say bye claudinha claudinha ah claudinha chegou sua vez e ela empacou fica pra próxima um beijo gente, tchau